Chagas, nós estamos aqui na rua Claudino Franchi, no bairro São José, onde acaba de ser registrado mais um acidente. E um acidente bastante diferente, bastante incomum. Observem aqui a cena desse acidente. Essa carreta aqui, que estava transportando arroz, acabou... Na verdade, a carroceria acabou tombando aqui em cima deste carro, desse prisma, que seguia logo atrás do veículo. O motorista que estava aqui nesse prisma, gente, no momento em que ele viu que a carga estava caindo em cima dele, ele conseguiu sair, olha aqui, pelo porta-malas. O banco ali, a gente pode observar que está abaixado, foi justamente por onde ele conseguiu sair do veículo. A gente ainda não tem informações de quem é o motorista do carro, mas o motorista do caminhão, ele está aqui, olha. Esse rapaz aqui de camiseta verde e de boné, está sendo atendido aqui pelos agentes de trânsito. Ele, que é o condutor aí, né, dessa carreta, e estava fazendo o transporte aí de carga. A gente vai conversar com ele aqui, para ver como é que ele está. É uma semana longe de casa já, estava indo para casa aí. Aí veio a família e o trem desandou aí para baixo, apagou e voltou. Ah, teve um problema mecânico antes disso. E o caminhão está todo revisado, tudo certinho? Está, ué, tudo certo, só que eu não sei, apagou de uma vez e voltou. Sim. E no momento que você viu que tinha um carro logo atrás de você, foi um susto, né? Foi, eu só estercei para o outro lado para não pegar as casas e não pegar mais gente, né? Daí ele vira para lá, daí estava o carro atrás aí. Sim, você tem seguro aí da carga do caminhão? Ah, não tem nada. Estou puxando lavoura. É? Como é que vai ficar aí com o prejuízo? Ah, vai ficar meio grande, né? É uma puxadinha aí, mas... Vamos ver, né, cara? Vamos ver o que nós faz, né? Tudo bem, não aconteceu nada com ninguém, né? Tudo bem, graças a Deus. Você levou um susto, né, a hora que essa carga caiu. É, eu estava subindo aqui, daí a carreta veio desgovernada, quando eu, na subida aqui, não deu mais para voltar. Vortei, daí os outros já estavam aí, não tenho mais o que fazer. Como é que você... Fiquei sufocado lá dentro, eu consegui abrir o bagageiro ali para sair. E como é que você teve a ideia de abrir o porta-malas para sair do carro? Nessas horas a gente faz alguma coisa, né? Tem que dar os pulos, não tem o que fazer. Você ficou muito tempo ali preso antes de sair? Acho que uns dois minutos, fiquei lá dentro ainda. Foi fácil para sair do porta-malas? Foi muito difícil, não, mas... Na hora do apura, você tem que correr, né? O peso chegou a amassar o veículo ou não? Amassou tudo ali, ó. Quebrou tudo à frente. Tem seguro do veículo? Tem. Tem? Tem. Muito obrigada, seu Ivanildo. Então é isso, Chagas. Esse é o condutor aí do veículo que acabou se livrando aí, né? De um grave acidente. Acabou se livrando de ter se machucado nesse acidente, né? Bom, como eu já disse, é uma cena que chama bastante a atenção aí, né? Por conta da grandiosidade aí, que é uma carreta, né? A carga toda de uma carreta tombando em cima de um veículo pequeno, um veículo de passeio. Bom, Chagas, então é isso, são essas informações. Graças a Deus não teve nenhuma vítima, foram apenas danos materiais, só que os materiais a gente consegue, a gente trabalha, né? E consegue adquirir novamente. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Tchau.